Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menô marola Penta o balão, acende, puxa, prende e solta Não vai voltar o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, comentei mais um Do prata ou do global? Não, global mesmo É do global ou do prata? Eu não aqueci não Um de vida, um de vida fundo Mano, tá pegando ou não? Bora Tá com um de vida esse cara aí, mano, do CT Um de vida Meu filho, ele abriu e deu Nossa, foi no seu, HS Boa, essa baguei no meio da tocação regaçou, hein Ô nessa, tá tocando um tirinho, ó nessa O cara tá com um tijolo na nossa cara, vindo Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFEST e faz os teus teammates invejosos Dá boost na tua inventoria em alguns cliques Coloca o promo code e obtém um bônus Link na descrição do vídeo Esse é o Rafael que eu falei, rapazes Vocês viram, ele foi expulso da escola Porque ele tentou... A professora Mas ele é... Esse Rafael Eu acho que ele já morreu, cara Não tem lógica, ele fazia muita coisa Ele começou a envolver com... Todo mundo sabe disso Mas eu tenho certeza que ele morreu Porque ele nunca mais ouviu falar dele E o pai dele mora no mesmo lugar ainda Ai, machucou essa HE Ah, foi do time Nossa, eu jurei que tá... Moleque, eu jurei que tinha vindo Que isso? Vou aumentar tudo aqui, filho Tem meio CT, CT meio Varanda, varanda, varanda Varanda, varanda CT Fundo, fundo Eu não aqueci, ô Zé Dá nada Mano, na humildade mesmo, rapaziada Só é reprovar em escola pública arregaçada Quem quer, mano Porque os caras... Eles te ajudam a passar de ano, mano Eles te ajudam a passar de ano Literalmente Pelo que eu não vou dar cara aqui, mano Esse AWP vai tá comendo meu p*** aqui, olha Mordei Já peguei plano Plantei pra botar do fundo, viu Foi varanda, foi varanda Tira na cara, tira na cara Tira na cara, eu dou na cara Que acontece muito isso, tá ligado O cara reprova muito, vai pra noite Ô, o turno da noite, mano Sério mesmo Primeiro ano do ensino médio Mano Você vê que era de 30 anos de idade, cara Pô, não tem lógica não Uma vez eu falei pra minha mãe Mas eu quero estudar de noite Porque eu quero dormir até mais tarde Minha mãe fosse nem f... Aí eu fui Um parceiro meu entrou pra noite Ele entrou pra noite Ele ficou umas 3 semanas na noite E voltou Ele falou Eu sou um bebê lá, mano Ih, os caras estão armados Nem vi Relaxou, relaxou Ih, respeitou Uma vez o meu irmão brigou feio comigo Eu fingi que não tinha acordado Porque eu não queria ir pra escola Mano, ele doidou comigo, filho Meu irmão, meu irmão Meu irmão, ele era meio certinho Em questão de escola Ele adorava escola Ah, mentira que não pegou, véi Recasei, recasei Ué Vou tocar um sambinha aqui, filho É isso Meio cravado aqui na porta Ai, essa posição é roubada demais, guys Você sempre pega um cara igual um bobo Não tem como Ela é muito roubada Mano, o que você smoke é essa daqui? Dá o suspeito, hein Não faz sentido, mano Tô olhando, relaxo Peguei varanda Pegou Peguei mamando, Zé Peguei mamando, Zé Tá na B, o último Só tem um só, Zé Ih, ó o cara no buraco Zé Que isso, Zé Tá doidão, Zé O cara tá do bomb, mano Covarde A caixa do bomb, caixa do bomb A caixa do bomb A caixa do bomb A caixa do bomb A bomba foi plantada Onde está o bomb? Matou o boss, bora Tá aqui o tijolo Ah, eu vou entregar também O cara me acertou O cara abriu o cegão, cê viu Abriu mais, mano Mano, esse cara deve ter mais um no carro Ai, certeza Um, dois, três Varanda Morreu todo mundo Um x4 pro pai Passou, Rampa Passou não Tem um moleque costas Rampa, ótimo Ok, deu Um x4 pro pai Espera aí Tá na rampa, tá na rampa Cara, o PK é o melhor do mundo Ele plantou fechado, tá, pra ele fazer Mas dá pra ganhar Valoriza aí que eu vou fundo Peguei um fundo Bombe, rampa, rampa Aberto na rampa Ai, quer brincar de pular Ô, louco Matou Eu te critiquei aqui, na moral Achei que você tava Quer brincar Quer brincar de pular Cuida nesse meio aí Vou somar lá Cai, tô perdido Tá rolando um pagode Ai, rolando um pagode aqui também Desce o escuro baixo Eu vou dar um tiro E você pega o cara aí Deu o tiro Boa Escuro aqui Mais um escuro alto Menos 40 Pra direita Esquerda 1 Olha o pagode rolando lá, velho Eu não tô lá, tá Tô indo Vou pegar uma meia aqui Será que ele tá meia? Meio, no meio do nada Boa, Zé Meio Peguei o fantasma de você Não precisa virar Bora, Zé Mata tudo Mata tudo Mata tudo Olha, ele falou meio Se tiver varado Eu vou endoidar Vou endoidar o cabeção, tá? Pra acabar o tempo Vocês morrem ele É Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Tem um moleque no coqueiro Ele tá querendo comer minha mente Mano, eu não vou tocar tudo com ele não Esse moleque tem um plano Ele tem um plano Ele tá passando muito errado Matei Eu tô brincando com os moleque no global, filho Ai, cair gostosinho Ai, cair gostosinho Filha da p*** Não me comeu Peguei o meia Pega o ataque, lá vai Mano, tem um cara esse meio aqui Não faz sentido É, foi mal Mas nos separamos, tá? Vai aí, eu vou aqui Ai, eu pindei feio! Eu não sou disso! Ah, beleza! Tá calma aí pra ver se aqui que eu também acordei! Fala lá! Menos 55 da terra! Tem que ser dele! Fundo! Fundo passando bom! Peguei o AWP 2B, 2A pro carro Carro, carro, carro Boa! Boa, choco! Aí, ó! Você bota nele, cara! Você é melhor, cara! Betei o choco legalzinho, tá? Betei o choco legalzinho! Parecia o Zezinho agora! Eu sou o maior B36 na face da terra! Foda-se, cara! Vamos lá! Foda-se! Transcrição e Legendas Pedro Negri